É claro, mas é claro que ele não vai pro matar ou morrer, isso aí, pô, você tá de sacanagem, não vai, você entendeu? Ele vai, ele não vai pro matar ou morrer, ele vai aquele jogo dele que ele não tem como ir, eu não tô falando que ele não tem condição de narcotear o Poitão, não tô falando isso. Porque um golpe pega ali, mas ele não vai pra esse jogo, ele não vai pra cima desse jogo, entendeu? Ele vai ficar ali, pá, naquele mesmo jogo, se ele cair pra dentro, bicho, é suicídio, cair no matar ou morrer com o Poitão ali, isso aí. This was Glover Teixeira's prediction. For Alex Pereira's fight against Adesanya, for the Brazilian Adesanya, he will play a cautious game and calculate his actions while in the fight. What's your opinion? Leave your opinion below and remember to subscribe and leave a like on the video. Thank you for...